Olá de novo, tudo bem? Seguinte, essa semana é, hoje é 21 de novembro de 2021 e na semana que vem, no dia 29, nós temos uma entrega gigantesca, de um pedido gigantesco para fazer. São 17 bolos de um quilo cada e 1920 brigadeiros, tá? Exatamente isso. E a gente vai começar o planejamento hoje. Uma semana antes, porque eu sempre falo para vocês, principalmente lá no meu Instagram, se você não me segue, siga lá no Instagram, tá? Aproveita e deixa um joinha aqui nesse vídeo também. Se você não é inscrito no canal, se inscreve. Se você não me segue no Instagram, me segue lá depois. Eu sempre falo para vocês sobre a importância do planejamento, a importância da organização na confeitaria, né? Então, a entrega é só daqui a sete dias, na próxima semana, mas é um pedido gigantesco que eu preciso começar a me organizar hoje, uma semana antes, tá? O que eu vou fazer uma semana antes? Eu vou começar a fazer aqui a minha listinha de compras, tá? Então, eu vou escrever absolutamente tudo o que eu preciso comprar, que eu vou fazer as compras hoje. Vou fazer as compras hoje e terça-feira já começa uma segunda parte. Vou mostrando para vocês tudo isso. Vocês vão ver esse vídeo pronto no final, né? Quando estiver tudo pronto. Provavelmente ele vai ficar meio grande. E é isso. Então, primeiro de tudo, o que fazer com uma encomenda gigantesca, com um pedido gigantesco? Primeiro passo é a organização, tá? Então, vamos lá. Eu sei que a minha receita de brigadeiro rende aproximadamente 25 unidades de brigadeiro, tá? Como eu tenho mil... Não, peraí. São 160 caixas com 12 unidades cada. Mil novecentos e vinte brigadeiros, tá? Eu sei que a minha receita de brigadeiro rende 25 unidades. E eu preciso de um total de mil novecentos e vinte brigadeiros. Então, mil novecentos e vinte, que é o total que eu preciso, dividido por vinte e cinco, que é o total que cada receita minha rende, eu vou precisar de setenta e sete receitas de brigadeiro. A partir daqui, eu começo a fazer a minha lista de compras. E aí, a gente vai pra segunda parte. Eu preciso fazer 17 massas, né? Eu preciso fazer 17 bolos. E eu sei que com cada massa, eu consigo fazer um bolo e meio, porque eu corto ali em quatro. Então, são 17 bolos com três camadas de massa a cada e duas camadas de recheio. Então, eu preciso de cinquenta e um discos, tá? De bolo. Cinquenta e um discos, dividido por quatro, porque cada receita me rende quatro discos. Eu preciso de doze. Doze e setenta e cinco. Preciso de treze receitas inteiras de bolo de chocolate. A partir dessa lista de tarefas aqui, agora, eu vou montar a minha lista de compras. Então, bora lá. Terminei as minhas contas aqui e a listinha é assustadora. Serão aproximadamente quarenta e um quilos de leite condensado. Cinco quilos de chocolate em pó. Aproximadamente doze quilos de granulado. Vários quilos de farinha. Vários quilos de açúcar. Vários quilos de chocolate em pó. Então, assim, a lista é gigantesca. Eu já vou sair pra fazer essas compras e já vou adiantar algumas coisas que também vou mostrar pra vocês. Porque o granulado do brigadeiro, ele é tingido, né? A cliente pediu que ele fosse tingido de rosé gold. Então, já vou deixar pronto agora. Já vou colorir agora os granulados pra adiantar o meu serviço, né? Então, bora lá. Vamos começar por a touca aqui. E bora começar, porque tem muito trabalho pela frente. Eu vou precisar de doze quilos. Eu vou usar esse granulado aqui nos brigadeiros. Mas eu vou precisar de doze quilos. Só que eu só tenho dois e meio aqui agora. Então, já vou tingir esses dois e meio pra mostrar pra vocês como é que faz. E depois vou comprar o restante, lógico, né? E vou fazer a mesma coisa com os outros, tá? Como que a gente vai tingir? Eu vou usar este pozinho metalizado, tá? Da marca Sugar Art, rosé gold. E como que a gente vai tingir? Eu comprei essa tigelona aqui lá no atacadão. Atacadão? Não, no açaí, tá? Que é um atacadista. Comprei lá no açaí. Ela é maravilhosa. Muito boa mesmo. E a gente vai tingir esse granulado da seguinte forma. Colocando tudo aqui dentro. E misturando este pozinho aqui dentro. É assim que a gente vai tingir o nosso granulado. Então, é isso. Olha só como ficou. Eu fui colocando mais alguns outros aqui que eu tinha também. Ó, deixa eu trazer mais pertinho. Ó, que lindo. Ops. Ó, que lindo que ele fica. Tudo separado. Segunda-feira ainda. É... Mas já deixei separado. Aqui já tem uns 5 quilos de granulado. E aqui os potinhos que eu vou tingir o resto. Aqui preciso comprar mais embalagens. Acho que só tem 10 aqui. 9. E são 17, né? Então, preciso comprar mais. Esse aqui já tá o número certinho. As fitas também. Porque os bolos são de acetato. Então, o bolo de acetato vai com essa mais grossa. E as embalagens de brigadeiro vai com essa daqui. Só que aí que está o problema, né? É o trampo. Tem que montar 160 caixinhas de brigadeiro. Eu que lute. Agora sim, embalagens finalizadas. Aqui estão as 17 embalagens dos bolos. E aqui 160 embalagens dos brigadeiros. O que eu vou começar a fazer agora? Eu já vou começar a colar as fitas com o adesivo. Então, como que eu vou fazer? Ó. Essa aqui é a parte da frente, né? Então, eu vou virar, centralizar bem a fita aqui no meio. E já vou colocar um adesivo. Por quê? Porque aí depois fica mais fácil. É só encaixar os brigadeirinhos depois, né? E vir dando o laço. Vai ser muito mais prático na hora da correria. Ó. Coloquei aqui o início e o final da fita e o centro. Por quê? Porque aqui no centro eu vou colocar o adesivo, né? E precisa ficar bem no meio mesmo. Então, a fita tem 70 centímetros. E o centro dela 35 centímetros, né? A metade dela. Então, aqui eu venho e coloco o adesivo e só passo pra minha caixinha depois. E aí, toda vez que você for cortar a fita, você vem aqui, puxa o rolinho todo da fita e vai cortando nessa medida. Porque eu sei que este tamanho de fita aqui é perfeito pra fazer o laço no tamanho dessas caixinhas. Dica boa, né? Hoje foi dia de ir no mercado comprar o leite condensado e o creme de leite e outras coisinhas que faltaram também. Mas tem umas coisas que eu não encontrei. Eu encontrei, né? O açúcar ok. Nossa, que linda. Leite condensado. Esse não foi. Tá faltando esse. Esse foi tão bem. Gosto bastante da marca Piracanjuba. Tem que dar uma limpada, né? Tá bem sujo. Gosto bastante da marca Piracanjuba. Piracanjuba me notem, tá? Podem me notar porque propaganda de graça não tá dando certo não, meu filho, tá? Hoje é quinta-feira. Nós já estamos aqui, ó, tudo organizado com as embalagens montadas. E agora nós vamos para a parte dos recheios. Hoje nós vamos fazer aproximadamente 97 receitas de brigadeiro. 97 receitas de brigadeiro. Vou mostrar pra vocês agora um pouquinho. Vamos lá. Bom dia, gente. Sabadou e nós já começamos a enrolar brigadeiros aqui. E, na verdade, já tem duas formas bem cheias. Vou mostrar pra vocês. E hoje vai ter brigadeiro pra enrolar, hein? Todas essas caixinhas aqui precisam ser enchidas hoje. Deixa eu virar a câmera pra mostrar pra vocês aqui, peraí. Ó, bem embaladinho. Aqui já tem 209. Aqui já tem 198. Estamos indo pra terceira forma agora. E aqui embaixo, as massas. Já começamos a assar as massas pra montar os bolos amanhã no domingo. Então a gente vai fazer hoje, no sábado, os brigadeiros. Amanhã a gente monta todos os bolos, porque a entrega é na segunda, né? Segunda de manhã. Então a gente vai fazer o bolo só no domingo. Estamos aqui terminando de assar as massas. Tem mais um monte. E é isso aí. Hoje tem muita coisa pra fazer. Aqui, ó, temos aquela caixa gigantesca com os brigadeiros, com os confeitos, né? Os granulados já coloridos. E eu vou passar pra essa forma enorme, de 60 por 40, que vai ficar mais fácil de colocar o brigadeiro, né? Aí a gente, ela tem um espaço maior, a gente consegue colocar vários brigadeiros de uma vez. E enrolar uma linha de produção, vai ficar bem mais fácil. E é isso aí. Bora começar. Isso aqui é só um terço. Tem mais umas 5 ou 6 dessas ainda pra ficar prontas. É. Tchau, que eu tenho muito, muito trabalho pela frente. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu vou começar a cortar essas massas, elas já estão completamente frias. A gente assou e tem que esperar esfriar completamente pra fazer o corte, senão elas quebram, tá? E aqui é uma outra forma limpinha com esse papel, papel não, esse tapetinho aqui, é da marca Mago, muito bom. Ele pode ir no forno e tudo mais, então eu vou usar ele pra forrar ela aqui. E eu vou cortar com esse nivelador, você pode cortar com a faca também, que aqui eu já ajustei o tamanho certinho. Esse vai ser o tamanho exato da fatia, mais ou menos 2cm, e ele fica no tamanho certinho, tá? Mas, se você quiser, pode cortar com a faca. Geralmente eu prefiro cortar com a faca, mas nesse caso eu quero que eles saiam exatamente do mesmo tamanho. Então, bora lá começar a cortar essas massas. Tchau! 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 Olha só que bonitinho, já cortei aqui todas as fatias, aí eu fui cortando e já fui colocando uma em cima da outra, né? Aqui tem 3 fatias, um bolo, dois, três, quatro, aqui tá faltando ainda mais duas. E aí vai ficando assim, todos esses topinhos que sobram a gente não joga fora, tá? Isso aqui você consegue fazer bolo de pote, doces, travessas, taças, tá? Ou você pode comer também, que é muito bom. Mas não joga fora, tem como reutilizar essas massinhas aqui, que estão fofíssimas e fresquinhas. Ah, eu tô aqui, as caixinhas estão aqui, daqui a pouco a gente vai começar a colocar já. Coloquei uma pra fazer um teste já. Tá vendo se eu colocava intercaladinho assim, tá vendo? Tá vendo, ó, intercalado, ou se eu colocava reto, mas eu vou colocar reto, gostei mais. Daqui a pouco a gente vai começar a encher as caixinhas já dos brigadeiros. Tô aqui cortando as massas, baguncinha, e eles estão ali, firme e forte, no brigadeiro. Domingo, estamos aqui finalizando os bolos e fazendo os últimos detalhes, porque amanhã, segunda-feira, é dia de fazer a entrega da encomenda, né? Então, é isso aí, vou mostrar pra vocês mais um pouquinho de como está tudo por aqui. Vamos lá. Olha só que lindeza! Fernandinha está montando o último, e eu estava dando os lacinhos, e é isso aí. Daqui a pouco a gente vai limpar essas bordinhas e começar a fazer a decoração. São seis brigadeirinhos em cima e granulado rosê. Uma graça, né? Olha só que lindo que eles estão ficando. Olha só que lindo que eles estão ficando. Dá só uma olhada. Que gracinha que eles ficaram. Todos esses têm aproximadamente um quilo. Alguns chegaram a um e cem. Mas olha só, que lindeza. Gente, bolinhos finalizados. Ó, com todas as fitas, embalagens, tudo prontinho para ser entregue amanhã. Agora eles vão para a geladeira e amanhã eu mostro a entrega pra vocês. Estou muito feliz! Bom dia, gente! Segunda-feira, hoje é o dia da entrega. Então já estou aqui na confeitaria. Vim pegar tudinho, colocar os bolos na caixa, que os bolos estão aqui nessa geladeira. Aqui são os brigadeiros, né? As três caixas de brigadeiro. Vamos colocar os bolos nas caixas agora e partir para a nossa entrega. Vou mostrar para vocês, tá? Olha só! Não estamos indo viajar, infelizmente. Estamos a caminho da entrega. Vou mostrar aqui, ó. Dá oi, amor. Você está num vlog. Olha, colocamos aqui atrás e lá no porta-mala também tem tudo bem juntinho. E vocês, né? Já vou comer aqui, ó. O que eu fiz? Eu separei aqui seis brigadeiros e eu vou comer cada um desse brigadeiro em um dia diferente. Então assim, hoje é segunda. Eu vou comer um brigadeiro hoje, que é o dia que eles estão... Ó, é exatamente o mesmo brigadeiro. Que é o dia que eles vão receber os brigadeiros, né? Então eu vou comer um brigadeiro hoje para mostrar para vocês. Depois eu vou comer um brigadeiro amanhã. E assim sucessivamente, tá? Para a gente ver a validade deles certinha. Então, ó. Este brigadeiro aqui foi boleado sábado. Vamos ver. Perfeitinho. Deixa eu virar a câmera, peraí. Ó. Extremamente macio. Brilhoso. Cremoso. Tá vendo? Ó. Delicinha, sem casquinha. De nada açucarado. Perfeito. Olha só. Já chegamos aqui no shopping para fazer a entrega. Olha só como que a gente fez. Colocamos uma parte aqui. E colocamos uma parte aqui. Tudo certinho. Uma hora e meia de viagem. Chegaram. Tudo perfeitinhos. Tchau, bebezinhos. Tenho apego às minhas coisas, gente. Meus docinhos. Tenho mesmo. Perfeitinho. Perfeitinho. Hoje é terça-feira. Vamos lá? Extremamente macio. Hoje é quarta-feira. Vamos ver como estão os brigadeirinhos. Vamos lá. Cremizinho. Mesma coisa. Esses açucrinho aqui, gente, é do confeito, tá? Mas o brigadeiro tá totalmente cremoso. Ó. Tá vendo? Delicioso. É quinta-feira. E aqui está o brigadeiro de quinta-feira. De quinta-feira não, né? De sábado. Feito no sábado. Ó. Continua maciozinho. Começou a dar uma leve açucarada. Mas por causa do confeito, né? Mas o brigadeiro em si... Ó. Tá bem maciozinho ainda. Tá vendo? Esse confeito... Ele é de açúcar, né? De açúcar sabor chocolate. Se ele fosse um confeito da Kalebu, por exemplo, que é de chocolate ao leite, estaria 100% perfeito, tá? Mas o brigadeiro começou a açucarar por causa desse tipo de confeito. Hoje é sexta-feira, tá? Eu enrolei os brigadeiros no sábado passado e hoje eu vou provar ele. Só que hoje a característica dele já é bem mais durinha. Então eu tenho certeza que ele já açucarou, tá? Ó. Tá bem mais firme. Ó. Já tá açucarado. Bem mais açucarado. O meio ainda tá normal. Peraí, gente. Peraí. E... Ai, foca. Ó. Tá vendo? Se você tirar a casquinha de cima, né? Tirar o ganulado, o recheio tá bem gostoso ainda. Bem normalzinho, tá? Mas já não tá legal pra vender de jeito nenhum, né? Mas o que eu quis fazer com isso? Peraí, termina de comer. Bom, então o que eu queria passar pra vocês com todo esse vídeo, com toda essa experiência, tá? Eu fiz essa massa do brigadeiro no dia 26, que foi a sexta-feira. enrolei no dia 27, que foi o sábado. E fiz a entrega no dia 29, que foi na segunda-feira. Hoje já é sexta-feira, dia 4. Tô perdida. Hoje é dia 3 de dezembro. E fui mostrando pra vocês durante esses dias, né, como que ficou o brigadeiro, como que ele sobreviveu, tá? Então, assim, acho que até ontem ele tava legal. ontem começou a formar uma casquinha, né? Eu percebi, mostrei, vocês viram. Começou a formar uma casquinha, mas hoje já tá bem mais açucarado, tá? O recheio de dentro, o brigadeiro em si, ele ainda continua gostoso. Ai, não tá focando de jeito nenhum, peraí. Ai, não foca, gente. O recheio, o brigadeiro em si, ele ainda continua macio. Tá vendo? Tá cremoso ainda. Mas por conta do granulado ser de açúcar, ele dá esse aspecto mais açucarado, tá? Então é isso. Amanhã já não vou provar mais, porque hoje, pra mim, o prazo dele foi perfeito até quarta, quinta-feira. Eu entreguei na segunda, então tenho certeza que as pessoas comeram na segunda, na terça e na quarta. e deu tudo certo, tudo perfeito. E é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueça de dar um joinha, se inscrever aqui no canal e escreve aqui, comenta se vocês gostaram de acompanhar essa encomenda gigantesca que rolou aqui por esses dias. Um beijo e até a próxima!